Tu lembraste isso? E tu? Mais ou menos, passa a cantar. Mais giro é que... Eu estou a perguntar se vocês te lembram e eu vou me baltar todas. Está bem, está bem. Vamos sentar. Alguém gosta de Jorge para a mãe? É bem, é um senhor. E portanto... É uma música muito fixe. Tira um cães. Os alfranços mais lindos. O clavagem, a merda. O que tinha? O que tinha? Quem lhe enganhou? Eu só sabiço. Vem para eu a meter as cartas pedaços Enquanto alguns fazem filme, outros socorram e amatório Vem para o resto, mas para o seu amor Vem para o resto, mas para o resto, mas para o resto Enquanto o verde não se mais, mas se encontrarás, Enquanto o verde não se mais. Todos nós pagamos por tudo o que usamos, O sistema é antigo e não poupar ninguém. Somos todos escravos do que precisamos, Reduz nas necessidades se queres passar mais. Que a dependência é uma vez, Que dá a cabo o desejo, Que a liberdade é um maluco, Que sabe quando há uma vez. Enquanto o verde não se mais, Mas se encontrarás, Enquanto o verde não se mais. Enquanto o verde não se mais, Mas se encontrarás, Enquanto o verde não se mais. Mas se encontrarás, Enquanto o verde não se mais, Mas se encontrarás, Enquanto o verde não se mais. Enquanto o verde não se mais, Mas se encontrarás, Enquanto o verde não se mais. A gente não se mais, A gente não vai parar, Enquanto o verde não se mais. Enquanto o verde não se mais, Mas se encontrarás, Enquanto o verde não se mais.